Segundo a, inciso 50º, Estadual 111 2005 Avos, Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, é correto afirmar que são princípios institucionais da Defensoria Pública a autonomia funcional, financeira e administrativa, a unidade e a indivisibilidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 2º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a autonomia funcional, a unidade e a indivisibilidade.